Música O primeiro projeto votado pelos parlamentares nesta quinta-feira altera a lei estadual que obriga a disponibilização de álcool em gel nas agências bancárias. A proposta do deputado Márcio Canella determina que o produto seja disponibilizado e instalado nos caixas eletrônicos e não apenas dentro das agências. De acordo com o parlamentar, a medida vai permitir a correta higienização antes e depois do uso, já que os teclados e telas são utilizados por várias pessoas ao longo do dia. O projeto recebeu dez emendas e retorna para análise das comissões. E pode ser criada no Estado uma política de apoio e reinserção social de crianças e adolescentes vítimas de crimes cometidos por pais ou responsáveis que foram indiciados em inquéritos policiais ou condenados em ação penal. Além da violência física, psicológica e sexual, também são considerados violência contra crianças e adolescentes casos de negligência, exploração, crueldade e omissão. O objetivo da proposta do deputado Samuel Malafaia é que sejam realizados levantamentos com o Ministério Público do Estado e delegacias especializadas para acolher dados de crianças e adolescentes vítimas, além de oferecer apoio psicológico e assistencial para reinserção social e ambiente escolar e inclusão em serviços e programas de proteção. O texto recebeu nove emendas e retorna para análise das comissões. Hospitais públicos e privados do Estado podem ter que divulgar nos sites das unidades informações de pacientes que derem entrada na emergência inconscientes, sem documentos e desacompanhados. Deverão ser inseridas informações objetivas que o hospital possui e características do paciente, como idade aparente, altura, cor da pele do cabelo e presença de tatuagens, por exemplo. No cadastro de dados também deverá constar o nome, o telefone e o e-mail de contato do Serviço Social da Instituição de Saúde para que familiares do paciente internado e demais pessoas possam fazer o contato. O projeto das deputadas Lucinha e Marta Rocha foi aprovado e segue para análise do governador. Foi uma ideia que surgiu através de um grupo que estava discutindo essa questão pela Comissão de Saúde, há alguns anos atrás, de que deveria existir por parte do governo do Estado, de alguma forma, de cruzar essas informações. E agora com a modernidade, com a internet, a gente não tinha isso, agora tem. Então os hospitais públicos e privados, através dos sites eletrônicos, ter essa divulgação para que a família possa ter, vamos dizer assim, entrar, necessidade de ver se realmente aquela pessoa que veio entrar no hospital é seu parente, que muitos quando chegam nos hospitais, chegam sem documentação nenhuma. E os deputados analisaram o projeto que cria um sistema estadual de informações sobre habitação de interesse social. O objetivo é estabelecer uma plataforma única com informações relativas à demanda e à construção de habitações populares para famílias de baixa renda. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e Renata Souza foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. O déficit habitacional no Rio de Janeiro gira em torno hoje de meio milhão de unidades habitacionais, o que quer dizer que aproximadamente de 2 a 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro vivem em condições indignas, em submoradias, em moradias inadequadas, ou vivem na rua. Então esse projeto é importante porque toca nesse tema e também porque busca, digamos, organizar, coordenar, instituir um sistema de informações que dê subsídio aos gestores no momento de formular a política pública, ter acesso a dados, ter acesso a demandas, ter acesso a indicadores, ter acesso a custos, ter acesso às regiões e bairros com maior demanda reprimida e também melhora as condições para que a sociedade civil faça o devido e necessário controle social e monitoramento dessas políticas.